Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, para quem não me conhece, meu nome é Cleiton. Hoje nós vamos fazer aqui um videozinho de primeiras impressões com SG908 Max, um drone aí que vem com sensor de obstáculos, vamos ver se esse sensor funciona corretamente, vamos ver também a qualidade de foto, de vídeo, estabilidade tanto do drone quanto do gimbal. E lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho de notificações, lembrando que toda semana tem vídeo novo, então tem sempre muito conteúdo, muita coisa boa para você não ficar de fora, já se inscreva agora. Lembrando que no final desse vídeo, meus amigos, eu vou mostrar para vocês aí como que realiza a calibragem e o pareamento de forma correta do SG908 Max. O drone já está aqui com 17 sinais de satélite, vamos levantar ele aqui, só jogar os sticks para fora, e vamos subir o drone. E ó, já subiu, ele desce um pouquinho, vamos subir novamente, e ó, já está aqui ó, já está bem estável, bem travado, e como vocês podem ver aqui ó, o seu sensor de obstáculo né, fica na parte superior dele, já está aí se movimentando, tentando detectar aí algum obstáculo. Se eu colocar o drone para voar para o lado, o sensor muda também ó, ó, coloquei para o lado direito, aí o sensor vira para o lado direito, se eu colocar para o lado esquerdo ó, ó, e ele já me detectou aqui ó, e ele não vem, porque eu estou aqui do lado dele, beleza? Ó, vamos fazer um voozinho com ele aqui, e vamos colocar o detector aqui para funcionar né, para ver se vai conseguir me detectar. Parece que ele está detectando aí algum objeto na sua frente. Ah, desceu o passarinho ali, beleza, aí ó, aí já parou de dar o bip, foi por causa do urubu, tinha um urubu ali pessoal, estava atrapalhando um pouquinho aí, e estava detectando. Beleza, vou colocar o drone aqui na minha frente ó, e já vamos iniciar aí os testes né, para ver se esse sensor de obstáculo realmente funciona. Vou colocar aqui na minha reta aí ó, 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 deixei na frente dele aqui ó, ó, ele foi para o lado, mas não veio aqui na minha reta. Ó, 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 está aqui me detectando, aí ele começa a jogar para o lado ó, aí ele começa a jogar para o lado, até sair do raio dele, para depois ele avançar, beleza? Vamos lá de novo ó, ó, ele começa a me detectar e vai indo para o lado, para desviar do objeto ó, beleza? Então como vocês viram aí ó, funciona belezinha. Ó, e se estiver na minha frente, ele não vai ó, fechou? Não vai. Show de bola. Vamos fazer um teste aqui para poder ver se ele vai conseguir detectar as árvores lá na frente? Vamos lá. Tem umas árvores ali na frente ali pessoal? Vamos lá para ver se ele vai conseguir detectar alguma coisa. Ó. Isso não detectava bater. Detectou. Show, hein? Beleza. Vamos subir ele aqui. Porque como ele não tem detector aí nas laterais, né? É... Poder detectar lateral, ele tem que voar para o lado, né? Voar de lado. Então nesse caso, como eu não coloquei para ele voar de lado, o sensor aí não vai totalmente para o lado, né? A não ser que eu realmente jogue aí o drone. Vamos ó, tem um capim alto ali. Vamos voar aquele bem rente aqui ao chão, para ver se vai conseguir detectar aí o capim. Ó, já detectou aqui o obstáculo na frente dele. Vamos subir ele um pouco mais, aí ele não vai ó. Vamos subir ele um pouco mais. Agora eu baixo ele. Vamos lá, fazer um voozinho bem rasteiro aqui ó. Aproveitar que o capim ele está alto. Ó. Ó, já detectou alguns capim aqui na frente. E não vai ó. Ó. Olha lá ó. Vamos subir ele um pouco mais. Ó, não vai. Por causa do capim ali. Então como vocês viram aí, funciona beleza. Vamos aproveitar e já vamos fazer aqui uma filmagem, para a gente poder ver a qualidade, né? de filmagem aqui desse drone. Vamos subir um pouco mais, e vamos levar ele para frente. Vamos fazer um passeio com ele aqui. Para a gente poder ver a qualidade de filmagem desse drone, a estabilidade também. Lembrando que eu estou usando aqui um cartão de 64 GB, né? Ele tem uma câmera 4K. Então, para poder ter aí uma melhor qualidade de filmagem, eu estou utilizando um cartão de 64 GB. Vamos ver aí, na edição, se a filmagem, a foto, vai ficar belezinha. Mas vamos lá. Vamos descer ali embaixo, naquele campinho de terra ali próximo, só para a gente poder fazer um teste, né? Também de retorno to home, e também da filmagem, né? Vamos subir um pouquinho mais aqui. Vamos subir um pouquinho mais aqui. Vamos chegar aqui a uns 200 metros. Para a gente poder aqui, ativar aí o retorno to home. Beleza. Vamos apertar agora o retorno to home. Apertei aqui no aplicativo, vou clicar e arrastar. Vamos esperar o drone retornar. Eu estou vendo lá na frente ele subindo. E vamos ver aqui o drone voltando. O tempo não está muito legal, como vocês podem ver. Está um tempo um pouco fechado. Mas é bom realizar o teste num tempo assim também, porque com o tempo aberto fica melhor para poder pegar sinal de satélite. E mesmo com o tempo fechado, igual vocês estão vendo aqui, ele ainda está com 17 sinais de satélite. É uma quantidade muito boa para um tempo ruim como esse aqui. E o drone já está retornando aí. Subiu até uns 20 metros de altura. Agora vai preparar para o pouso. Está chegando, bem próximo. Vamos ver aqui o pouso dele, a suavidade e a precisão também. Olha, já virou agora. Para a posição de segurança. E está preparando aí para poder pousar. Olha, está começando a descer. Já deu uma segurada. E agora vem descendo. Olha, da onde levantou o voo. Que foi daqui até ali. Deu mais ou menos o que? Um metro e meio de distância aproximadamente. Ainda é uma distância considerável. Poderia ser um pouco mais perto. Poderia. Mas ainda assim, é uma distância muito boa. Tem drones aí que eu já fiz teste. Que o drone pousou aí com mais de 10 metros de distância. E como vocês viram aí, pousou bem suave mesmo. Bem tranquilinho aí, ó. Não quicou no chão. Não bateu, né? Não teve aquela pancada. Então foi bem suave. Vamos parar a gravação aqui. E vamos tirar a foto. Beleza. Vamos subir o drone aqui um pouquinho. E vamos. Demontando um pouquinho mais. Está aí. Vamos tirar a foto. Vamos ver se saiu. Beleza. Tirei a foto. Agora vamos tirar a foto para o outro lado. De cima agora, ó. Opa, subi a câmera. Vamos descer aqui. Beleza. Ó, então a luz está ao meu favor. E vamos tirar a foto aqui. Beleza. Vamos ver aí a qualidade, né? Tanto da foto e da filmagem. Mas como vocês podem ver, ó. Em detalhes aqui, ó. Como o drone aqui é bem estável. Ó. O dronezão aqui é muito top, viu? Quem quiser comprar um drone desse aqui, eu vou estar deixando aqui na descrição o link do produto para você também adquirir o seu. Está ok? Ó. A câmera subindo. A câmera descendo. Olha aí que show de bola, pessoal. SG908 Max. É um drone aí que o fabricante promete uns 3km de distância. Depois nós vamos fazer os testes aí para poder ver se realmente ele consegue entregar essa distância de 3km. Tanto com transmissão de controle, quanto com transmissão de imagem. Ó. Olha o sensor funcionando, ó. Um lado. Para o outro. Para trás. Para frente, ó. 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 Colocando aqui para poder ir para frente aqui, para me atacar. Mas não vai, ó. Porque eu estou na frente dele, ó. Show, hein? É topzera, pessoal. É muito bom. Muito bom mesmo. Tem uma boa qualidade construtiva. Como vocês podem ver. O drone aqui, de certa forma, mesmo sendo parrudo, ele ainda é um pouco silencioso, tá? Ele não é totalmente barulhento, igual vários outros drones aí. Que a gente vê. Ó. E está ventando um pouquinho aqui. E mesmo assim, ainda demonstra uma boa estabilidade, tá? Vou fazer um passeio com ele aqui, ó. É top, viu? Achei bem legal mesmo. O controle aqui, é... A movimentação dele aqui é bem precisa. Então, tem respostas rápidas aí aos comandos. Apesar do aplicativo travar um pouquinho. Tá? Então, o aplicativo, ele não é 100% assim, mil maravilhas não. Mas, se você estiver pilotando com o drone no seu visual, você consegue aí voar sem nenhum problema. Não recomendo aí fazer voos em FPV, em locais muito fechados, né? Ou que tenha algum obstáculo à sua frente. Porque, por mais que ele tenha sensor de obstáculo, o aplicativo dá um certo delay, né? Então, o drone vai desviar do obstáculo, mas aquela informação ali na tela do seu smartphone vai demorar um pouco para chegar. Tá ok? Então, você acaba correndo um certo risco aí, beleza? Então, tá aqui. SG-908 Max. Um drone muito bom. Com sensor aí de obstáculo. Como vocês podem ver. Bem estável. Trabalhando aí direitinho. Beleza? E agora eu vou mostrar para vocês aí, ó. Como que faz a calibragem e pareamento de forma correta. Desse dronezinho SG-908 Max. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Como que realiza a calibragem e pareamento de forma correta do SG-908 Max. Tanto o drone quanto aí o seu controle estão desligados. Já retirei aqui, ó. O protetorzinho de gimbal. Tá ok? É muito importante. Antes de você ligar o seu drone para não vir estragar aí a câmera. Vamos apertar o botão aqui e segurar. A luz vai acender. Ok. Vai ligar o controle. É aqui na sua lateral. Ok. O controle está ligado. Só esperar alguns segundinhos aí. Que o bind, né. A conexão entre os dois é feita automaticamente. Tá ok? Assim que fizer, nós vamos realizar aí a calibragem. Ok. O bind aqui, a conexão entre os dois já foi feita. Para poder fazer aquela calibração de giro, né. Quando a gente gira o drone tanto na vertical quanto na horizontal. Nós vamos apertar esse botãozinho aqui da câmera, ó. Apertar e segurar por cinco segundos aproximadamente, ó. Até dar o bip. Agora nós vamos girar o drone. Até dar o próximo bip. Não deu. Vamos tentar aqui novamente. Apertar e segurar. Ok. Agora vamos lá. De novo, novamente, né. Ok. Câmera para cima. Sempre girando aí no sentido horário, ó. Beleza. A calibração aí de giro já foi concluída. Agora nós vamos realizar a calibração horizontal. O drone voar sempre ali na linha do horizonte. Para não ficar voando torto para os lados. Tem um botãozinho aqui do speed. Vamos apertar também e segurar por cinco segundos, ó. Beleza. A luzinha aqui vai ficar piscando. Assim que parar de piscar freneticamente, essa calibragem aí já foi concluída. Ok. Calibração concluída. Vamos agora entrar nas redes Wi-Fi. Para poder fazer a conexão do aplicativo. Vamos buscar a rede do drone. XLRTS. Vamos apertar para conectar. Ok. Apareceu aqui sem internet. É isso mesmo. Ele não utiliza internet aí para poder fazer a conexão. Vamos agora entrar no seu aplicativo, que é o XIL Max. Apertar Go Fly, que é esse desenho desse controlezinho logo aqui abaixo. Beleza. Já está aparecendo aí, ó. A imagem da câmera do drone. Tá ok. Para a gente poder fazer as calibrações, vamos apertar aqui os três pontinhos. Vamos na parte aqui, ó. Calibrate. Calibração aqui, ACC Calibrate. Que é aquela calibração horizontal. Como vocês podem ver, estão piscando. Assim que terminar de piscar e ficar fixo no verde, calibração concluída. Ok. Agora nós vamos realizar aqui a calibração de giro, que é o Compass Calibrate. Só apertar. Vamos girar agora o drone. Ok. Só seguir conforme mostra aí o desenho. Câmera sempre para cima. Sentido horário. Calibração aí concluída. Agora é só sair aqui. E a câmera está torta. Mas ela volta aí à posição original, ó. Como vocês podem ver, o gimbal está calibradinho. Tudo funcionando belezinha. Tá ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de primeiras impressões. Calibragem e pareamento. Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative aí o sininho de notificações. Lembrando que toda semana tem vídeo novo. Sempre tem muito conteúdo, muita coisa boa. Para você não ficar de fora, já se inscreva agora. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Falou! Fique com Deus.